E após o Datena detonar o Nicolas Ferreira, o pilhado resolveu desabafar, abriu o coração e disse tudo o que realmente pensa sobre o Datena. Ele detonou o Datena! E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Léo e esse aqui é o Pé de Pano, que não é nem gado, nem jumento, nem um cavalo. E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre tudo o que acontece no mundo da atualidade. Sem mais delongas, vamos ver o que disse o pilhado para o Datena após o Datena criticar o Nicolas Ferreira. Eu acabei de ver o vídeo patético do Datena ao lado do Boulos atacando o Nicolas Ferreira. Chamando o Nicolas de faceta. Ele nunca mais quer entrevistar o Nicolas. Nunca mais nem quer ver o Nicolas na frente dele. Agora, sabe o que o Datena devia fazer então? Deixar de desistir de ser candidato. Porque ele não teve culhão para ser candidato. Desistiu quatro vezes. Quatro vezes ele anunciou que ia ser candidato. Agora mesmo anunciou. Vou ser candidato para o Senado. E desistiu de novo. Então quem é o Datena para falar do deputado federal com mais votos no Brasil? Porque o Nicolas botou a cara a ser candidato. Não desistiu, não. Já o Datena refugou quatro vezes. E agora quer ficar fazendo campanha para Boulos. Fazendo campanha para PSOL, para PT. Pelo amor de Deus. Chega a ser uma palhaçada. É o que eu falo. A mídia no Brasil, ela é ridícula. Isso, 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 isso. Ela é patética. Ela é corrompida. E só idiota que há nessa mídia que a gente tem hoje em dia no Brasil. Pelo amor de Deus. E ele que se candidate, né? Bota a cara lá, se candidata. Para ver se ele vai ser eleito ou ele tem medo de pagar mico. Pode ser isso, né? Isso, 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 isso. Pode ser que ele tenha vergonha de se candidatar, perder. E aí tirar a conclusão de que ele não é tão popular quanto ele acha que ele é. Simples assim. Eu acho que o Datena tem medo de concorrer. Você acha que ele tem medo de concorrer à eleição? Porque no fundo é que nem o pilhado disse, pé de pano. Que se ele concorrer, ele não tem popularidade nenhuma e não ganharia a eleição? Será que é isso? Pé de pano. Mas e você que assiste esse vídeo? Você concorda com o pilhado ou você discorda? Deixe sua opinião nos comentários, quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Compartilhe à vontade o vídeo para mais e mais pessoas ficarem sabendo o que disse o pilhado a respeito do Datena. Muito obrigado e até a próxima. Cabo!